Mais que um plano, uma tranquilidade. Muito bem, oito e quarenta e dois, já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, último bloco do programa, onde recebemos hoje com muito prazer o presidente, o superintendente, né? A gente já fala presidente, força do hábito, mas o superintendente do fundo, mas já era, antes era presidente, né? Depois é que virou superintendência, enfim, o Rodrigo Liri está conosco e a conversa agora é sobre o andamento dos inquéritos a partir da CPI do Fundecan, Arnaldo Neto. Isso, mas antes, Guilherme, eu tenho algumas perguntas dos ouvintes aqui, estava até conversando com o Rodrigo, né? A gente vai ser, vamos tentar ser mais concíso, tanto que eu pergunto quanto resposta, pra gente ganhar tempo até nove horas e responder a todo mundo. Vamos lá, aqui no grupo de WhatsApp, Daniela Tinoco, quais as linhas de crédito pra atender os pequenos empresários, quais os resultados? Já falamos sobre isso, né? Zé Armando, qual o montante de recursos direcionados para empresas idôneas, entre aspas, não pagos, em quanto foi recuperado, quanto em processo de recuperação, desde o período dos ex-prefeitos Arnaldo e até a ex- prefeita Rosinha? O que representaria esses valores atualizados? Já falamos sobre isso, né? De 500 milhões, não é isso, Rodrigo? Sim, sim, ultrapassa hoje o valor corrigido, né? Uma outra coisa até que o Luiz Mário falou aqui, que a gente exagera no valor do recurso da dívida pela correção, mas os valores precisam ser corrigidos, né? Quer dizer, como é que você, 22 milhões, por exemplo, a fábrica de macarrão, ela pegou empréstimo de 22 milhões, mas em nos anos 2000, como é que você não atualiza esse recurso hoje, né? Quer dizer, 22 milhões há 15 anos atrás, ele tinha um outro valor, né? A gente minimamente tem que corrigir pela inflação, mas como é um fundo de financiamento, você tem outras correções aqui, né? Juros e correção, como se a empresa fosse pagar hoje. Então, essa é a prática que todo mundo faz e que a gente utiliza também para corrigir. E aí, o Arnaldo, assim, foram 40 empresas inicialmente, né? Algumas negociaram, algumas estão negociando, algumas estão agora, tem um mecanismo aí que a gente está lançando mão, que é um processo de dação em pagamento, né? Então, às vezes, a empresa tem um imóvel, ela tem alguns produtos que interessam o município e a gente pode lançar mão desse recurso aí também, né? E, para você ter uma ideia, quer dizer, nem todas as empresas estavam judicializadas quando a gente assumiu e algumas já estavam sendo investigadas, alguns desses contratos já estavam sendo investigados pelo Ministério Público, né? Antes da CPI, a gente já vinha fazendo essa parceria com o Ministério Público, exatamente, subsidiando com informações, né? Assim, não partiu da da gente necessariamente, não é caça de bruxas, nada disso, né? Mas é uma preocupação com dinheiro público. Então, sim, houve aí uma interface, né, constante e que foi aumentada exatamente com a repercussão da CPI. A CPI, ela fez um compilado de todos os contratos e, de certa forma, facilitou o trabalho do Ministério Público, né? Adiantou, avançou nas investigações, montou também um time lá, uma força-tarefa competente para fazer isso e entregou lá. Então, mais uma vez, né? Se tem gente que não deve, não precisa temer. As investigações vão mostrar que não houve problema. Mas a gente, quando assumiu, colocou ordem na casa nesse sentido. Tinha muitos contratos ali que não tinham sido nem inscritos em dívida ativa, que é o primeiro passo, né? Você inscreve a dívida na Secretaria de Fazenda, gera um certificado, né, de dívida ativa para depois ajuizar a ação. Então, a gente fez isso, sim, em todos, citamos todos os levedores, penhoramos os imóveis possíveis, fizemos levantamento, fizemos investigações próprias também de quem tinha imóvel, quem não tinha, onde tinha. E uma outra coisa, a gente fez um cálculo, no último cálculo aqui, Arnaldo, nós tivemos, nesses 40 processos, 830 movimentações processuais. Ou seja, a nossa equipe está de olho aos prazos, se há alguma manifestação por nossa parte, nós fazemos de imediato, porque o nosso interesse é que esses processos andem, corram cada vez mais celeres, para que a gente possa ter um desfecho favorável para o município, ou pelo menos o que for possível, né? Porque a gente sabe que em alguns casos aí, a recuperação integral dos valores é quase impossível. Rodrigo, tem aqui a pergunta do Fernando Loureiro. Com base na experiência e desafios destes quase quatro anos reconstruindo e remodelando os programas do Fundecam, como o Rodrigo enxerga o futuro do fundo diante da incapacidade que hoje o município tem de reservar recursos para investimentos com visão estratégica e de longo prazo? O fundo assumirá o papel protagonista de validar e conectar instituições públicas e privadas de fomento, nacionais e internacionais, as boas ideias e projetos desenvolvidos pelos empreendedores campistas, como tem feito com sucesso nestes anos? Olha, eu, assim, só poderia ter vindo do Fernando Loureiro mesmo, uma pergunta tão bem elaborada como essa, né? Uma pergunta importante, relevante, para a gente pensar alternativas de desenvolvimento para o nosso município. A legislação do Fundecam, ela permite não só o repasse de recursos da fazenda, do tesouro, para o fundo, para o desenvolvimento, para a política de desenvolvimento, mas permite também aportes de empresas, parcerias com bancos e tudo mais. Então, sim, me parece que uma vez arrumada a casa aí, os próximos passos seriam nesse sentido. Existe essa possibilidade, você imagina, vou dar um exemplo aqui, o Porto do Açú, ele demanda tecnologias, ele demanda tecnologias, essas tecnologias podem ser buscadas no próprio território. Teve uma pesquisa de mestrado agora, uma dissertação de mestrado, que eu participei, inclusive, da banca do Instituto Federal Fluminense, que revelou, Arnaldo, olha que coisa legal, que informação bacana, que todas as demandas tecnológicas do Porto, de todas as empresas que lá estão, elas conseguem ser atendidas com o aparato de oferta de tecnologia da cidade, das universidades. Então, assim, é claro que uma empresa multinacional, normalmente, ela já tem lá o ecossistema dela de inovação, trabalha com alguns parques tecnológicos de fora e tudo mais, mas a cidade de Campos tem capacidade, tem know-how de desenvolver tecnologia para o Porto. Imagina se o Porto pode usar o Fundecam, ele pode fazer um aporte de recursos no Fundecam e o Fundecam subsidiar, fomentar as políticas de desenvolvimento tecnológico para ele. Então, a resposta para o Fernando é sim, existe uma possibilidade de ampliação da atuação do Fundecam e ampliando os horizontes, não só contando com recursos dos royalties, do Tesouro, mas dentro dessa nova realidade da cidade, buscar investimentos, parcerias, aportes também de empresas, outras parcerias para que isso possa acontecer. Tem uma outra pergunta do Loureiro aqui, que é como você enxerga o resultado dos projetos e programas realizados nestes anos no modelo de Édice Tripla, que envolve as universidades, poder público e empresas na busca por soluções sustentáveis para os problemas e desafios da sociedade? Olha, a gente já, de certa maneira, falou aqui exatamente desse modelo da Tríplice Édice, que a gente utilizou como base para o planejamento do desenvolvimento econômico da cidade, baseado na inovação, que é uma vocação da cidade, em função dos centros de pesquisa que nós temos aqui, das universidades. Então, em função da escassez de recursos, a gente poderia, a gente fez, obviamente, o que pôde fazer em termos de política. Eu lancei aqui um hall de projetos que nós fizemos nesse sentido, né? Viva a ciência, Viva a ciência na escola. E aí, respondendo, Cláudio, a Terezinha Bianchi aqui, que é minha amiga, mando um beijo para ela. Terezinha, ela é, assim, uma pessoa que também integra o Conselho do Porto, é uma atriz importante da cidade aqui, que, principalmente na vertente da educação. E sim, o Fundecam apoiou projetos voltados para o desenvolvimento das crianças, né? Da educação, com o Viva a Ciência na escola, principalmente, né? E que pagava a bolsa de iniciação científica para as crianças, mas também uma taxa de bancada para os professores desenvolverem projetos. E a gente teve alguns depoimentos, assim, Terezinha, muito interessante, né? De resultado, não só do que significou aquela bolsa para sustentabilidade ali daquela família, mas com relação à perspectiva de novos horizontes por parte dessa criança, né? Fazendo pesquisa no contraturno. E com relação aos resultados, né? da inovação, a gente está aí. Alguns a gente já citou. Algumas startups já gerando emprego e renda na nossa cidade, respondendo ao Loureiro, concluindo a resposta. E não só o Arnaldo, olha só que coisa bacana, né? Tem uma das empresas incubadas lá, que é a Sprint 3D, a contribuição dela foi muito maior do que geração de emprego e renda no município. Ela começou a atuar fazendo próteses para pets, para animais, né? Então, teve um caso, assim, maravilhoso, né? De um cãozinho que foi identificado aí com maus-tratos e tudo mais e que a Sprint 3D fez essa parceria e fez uma prótese melhorando a qualidade de vida aí do animal, né? A sociabilidade dele ali com os outros animais, com a família que o acolheu. Então, assim, além das startups darem esse exemplo aí de uma possibilidade verdadeira de desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda e pagando os impostos aqui, uma vertente social muito importante. E por fim, já que me ocorreu aqui também, uma das startups lá beneficiadas, nesse período de pandemia, Arnaldo, olha que coisa legal, ela tem uma plataforma de e-commerce, um aplicativo, e no período da pandemia, a primeira coisa que eles fizeram, eles abriram gratuitamente a plataforma para que os comerciantes da cidade pudessem utilizar. Então, é mais um exemplo de que esse ecossistema, ele gera esse ciclo virtuoso, positivo, essas empresas vão dando certo e vão inspirando outros negócios e a gente, sim, espera que esses projetos continuem, que seja verdadeiramente um legado para a nossa cidade, que a gente comece a pensar desenvolvimento exatamente com essas frentes. A gente falou aqui agricultura, precisa falar de ciência, tecnologia e inovação, precisa continuar apoiando indústria, tentando trazer para cá, mas com outras frentes, de outras formas, que é importante também, como a gente tem feito aí, tentado revitalizar lá a Codin, uma parceria lá com o condomínio e tentando fazer o que a gente pode nesse cenário de crise financeira e que, sim, a gente conseguiu andar de uma forma significativa dentro das possibilidades. Rodrigo, para concluir aqui a questão das perguntas do grupo do WhatsApp, tem a pergunta do Ângelo Rafael, ele coloca o seguinte, o senhor tem conhecimento que o governo passado executou todos os inadimplentes, além de ter encaminhado a relação de devedores ao MP em 29 de abril de 2016, e gostaria que informasse também a fase processual de cada inadimplente. É, de certa maneira a gente já respondeu isso aí, Arnaldo, assim, a gente não encontrou registro dessa informação ao MP lá, o MP, ele não vinha trabalhando as investigações do Fundecam no conjunto, ele vinha fazendo análises específicas de cada contrato, por exemplo, a própria fábrica de macarrão, os empréstimos, as empresas de ônibus, vinham fazendo essas análises, essas investigações separadamente. Então, não, não tem registro disso, não encontramos registro disso no Fundecam, pelo contrário, encontramos registro aí de várias empresas que não estavam ajuizadas e muito menos inscritas em dívida ativa. E aí, depois dessa força-tarefa, a gente conseguiu fazer isso tudo. E aí, assim, são 40 empresas. Para eu falar do status de cada uma, não vai ser possível agora, mas, no geral, foram mais de 800 movimentações processuais. Divide 800 por 40, que você vai ver que foram, é uma média de movimentação judicial muito elevada, mais de 60 imóveis penhorados. Então, mostra um fôlego que nós tivemos aí, uma energia importante nessa força-tarefa aí para a recuperação desses recursos e para a cobrança, para a execução desses contratos. Maurício Batista, rapidinho, a gente já está quase estourando já, mas dá tempo de falar com todo mundo aqui que mandou pergunta. Quando assumiu o Fundecam, as elaborações de projetos de outras gestões, alguns segmentos estão sendo aproveitados ou, tecnicamente, não são reaproveitáveis? Eu não sei se o Maurício está querendo dizer aí, por exemplo, a fábrica de macarrão, a gente repatriou para o município. Se a gente pode utilizar isso para outra finalidade. Se for essa pergunta, pode, pode. Inclusive, no final do ano passado, nós mandamos uma lei para a Câmara, só que, infelizmente, estava havendo aquele movimento lá, G8 e tudo mais, e vetaram algumas legislações que a gente viu, alguns projetos, inclusive esse, que era transformar algumas áreas do município em áreas especiais de negócio. E uma dessas áreas era a fábrica de macarrão. É uma pena. São oito galpões integrados. A ideia era a gente fazer ali um condomínio de novos empreendimentos. Então, sim, a gente tem projetos com relação a isso. É possível, em alguns casos, a gente fazer, mas a gente encontrou essa dificuldade, principalmente no final do ano passado, quando, de uma forma inexplicável, foram rechaçados os projetos que a Prefeitura mandou para a Câmara sem nenhuma explicação plausível, meramente por questões políticas. Foi uma pena. Quem perdeu foi o município e foram a economia. A gente pensou numa alternativa de usar um empreendimento gigantesco, que está parado lá. Em termos de maquinário, não tem como reaproveitar nada do que está lá dentro. Sucata. Mas o equipamento, sim, as paredes, você fazendo algumas reformas ali, seria possível a gente transformar num legado importante para a nossa baixada, para a baixada campista, que precisa de empreendimentos desse tipo. Rodrigo, foge um pouquinho da pauta. Eu até falei isso com o Nogueira, mas passando aqui todos os comentários. O ex-vereador Tiago Virgílio, ele coloca aqui, bom dia. O Rodrigo falou do CEMEI. Poderia especificar quantas e quais escolas ou creches transformaram no CEMEI? Foge um pouquinho da pauta, mas você tem essa informação para passar para ele? Olha, Arnaldo, a gente costuma trabalhar, sim, em conjunto com os colegas, com os secretários, com a equipe toda. Então, o nosso secretário lá, o Brande, o Brande Arenari, ele fez um trabalho maravilhoso de utilização das verbas, dos recursos, principalmente do Fundeb, para a reforma de dezenas de escolas e a criação dos CEMEIs. Então, obviamente, que se a gente tivesse... A gente estava falando de repasse de royalties. Teve um repasse de participações especiais em 2008, vocês lembram bem, que ultrapassou a casa dos 200 milhões. E que se você corrige até hoje, quer dizer, 200 milhões recebidos em 2008, significam hoje, Arnaldo e Cláudio, 400 milhões, se você corrige pelo IGP. Só pelo IGP, correçãozinha assim. Então, 400 milhões, se a gente tivesse, por exemplo, uma participação especial como essa, e aí, respondendo aí o ex-vereador, a gente ia fazer um... Ia transformar praticamente tudo em CEMEI, ia deixar uma obra, um legado de investimento para o município, obviamente, muito mais relevante, mas em função exatamente dessa abundância de recursos que existia. A realidade é outra, a gente não pode esquecer isso, nós não temos aqui como fabricar recurso, dinheiro, e infelizmente, por mais que a gente utilize a criatividade, mas chega uma hora que você esbarra na questão do recurso financeiro, não tem como. Então, mesmo assim, a Secretaria de Educação fez um trabalho belíssimo, reformando diversas escolas e criando os CEMEIs, que é um legado importante. Então, assim, mesmo que foram poucos CEMEIs, mas se tivesse sido um apenas, já teria valido a pena, porque faz a diferença na vida de uma comunidade. Então, é essa a resposta mais importante, né? Não é exatamente o volume, mas dentro da possibilidade, foi feito um, valeu a pena, porque faz a diferença na vida de um grupo de pessoas importantes, que são cidadãos da nossa cidade. Rodrigo, o Flávio Barreto, o Fundecam tem interesse em contemplar a pecuária para pequenos e médios produtores e produção de alimentos? Já contempla, né? É só procurar, é isso? Já contempla dentro do Fundecam Agricultura Familiar, né? Então, o pequeno produtor familiar que usa o Pronaf para a pecuária pode trazer o contrato para a gente, que a gente devolve os juros no caso do pagamento adimplente. O Nogueira vai querer me matar aqui, mas já são nove horas e um minuto. Mas, rapidinho, a partir da CPI, tem novidades nas investigações, o que foi apontado pela CPI? Qual o panorama hoje? Olha, a CPI, ela concluiu o relatório e encaminhou para o Ministério Público, para a Polícia. Então, assim, a gente só recebe as informações na medida que a gente é demandado, né? Então, eu não tenho novas informações com relação a isso, mas, sim, nós recebemos alguns ofícios aí do Ministério Público pedindo mais informações acerca de alguns contratos e tudo mais. Então, são essas as informações. A gente acredita, imagina e torce para que as coisas realmente avancem. Não só nas investigações do Ministério Público, mas na recuperação desses recursos, nessa força-tarefa que a gente está fazendo para a recuperação efetiva, a execução fiscal, a execução desses recursos, desses devedores do FUNDECAM. Só para não perder o time aí, é quando que o Ministério Público te pediu novos documentos? Agora, depois que foi entregue lá a documentação da CPI ao Ministério? Sim, na verdade, anteriormente até a CPI, o próprio MP já vinha dividindo informações de alguns contratos específicos, né? Agora, com a CPI, eles aumentaram o volume de solicitações ao FUNDECAM. Então, esse ano mesmo, eu recebi agora em janeiro, fevereiro, recebi alguns ofícios do Ministério Público solicitando informações de diversas empresas e a gente está subsidiando na medida que a gente é demandado. Nogueira. Perfeito. Agradecer aí ao Rodrigo e sempre, né, de bom, né, o morro aí, sempre alegre, pronto para nos atender. Obrigado pela participação, Rodrigo, obrigado pela entrevista, né, que você tenha um bom dia, um bom trabalho aí, siga aí sempre atento e qualquer novidade nos mantenha informado, por favor. Bom dia e saudações, tricolores. Ô, Cláudio, obrigado aí, a gente realmente está precisando de saudações tricolores aí para poder melhorar um pouco, né, essa performance nossa. Mas queria agradecer aí mais uma vez o convite, Arnaldo, Cláudio, além de ser um bate-papo aqui muito interessante, né, muito legal para mim, pessoalmente, mas imagino que seja importante aí um conjunto de informações para a sociedade que valem a pena e isso foi demonstrado aí com a participação de todo mundo, né, estou à disposição, estou à disposição aí para novas conversas e vamos juntos, não vencer esses desafios aí que agora extremamente agravados pela pandemia. Tá certo, irmão. Obrigado, bom dia. Arnaldo? Bom dia, bom dia. Obrigado, Rodrigo, pela participação mais uma vez. E, Nogueira, amanhã a gente recebe o Cláudio Rangel, não é isso? Isso. Empresário, pré-candidato a prefeito de campus para bater um papo com a gente. Confirmado amanhã, sete da manhã, estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Bom dia para você, Arnaldo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nove horas e cinco minutos, muito bom dia para você que acompanhou até aqui o Folha no Ar, primeira edição. Continue ligado, ligado na Folha FM, vem muita música e mais informação, é claro, aqui na nossa programação. Oferecimento dos laboratórios Plínio Baccellari, Clínica Proteus, amanhã às sete da manhã de volta.